Você diz que tudo terminou Você não quer mais o meu querer Estamos indiando forças desiguais Qualquer um pode ver Só tem um dor pra você São só palavras desse ensaio ensina A cada ensina a diferença Do que amor ficou seu recerto A peça que tem pra mim promisso e sensatismo A saudade eu sei de cor Sei o caminho dos tacos Eu muito estou alheio De qualquer então Uma sociedade precisa O que é em tudo O que é em tudo Qual dia é meu terreno e meu alarde Eu vejo você se apaixonando outra vez Eu fico com a saudade Você me encontrou alguém E você diz que tudo terminou Mas qualquer um pode ver Só tem um dor pra você Só tem um dor pra você Só tem um dor pra você Ok Eu vejo você 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 Eu vejo você